Com vocês, Jahul, ao vivo, no Caldeirão! Tranqu voluntário attraction let's go come on come on, come on, come on , come on ,come on! oh, com on C'mon,воха oh, ria yeah If it wasn't for the Mind Kind Who wanted us to add I'm using it All the things I got Eu quero a gente 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 Jarrul Você pode sentir que essa cidade gosta muito Eu amo isso aqui, mano Eu amo o Brasil, mano Eu quero a gente Eu falei pra ele, se ele percebeu que esse país gosta muito dele Ele falou que ele ama o Brasil Que é muito bacana One thing, first in Portuguese, not in English O Jarrul tem uma característica Ele tem projetos sociais super bacanas nos Estados Unidos Que ele banca Participa Em quase todos os países onde ele faz show Ele tenta andar pelas comunidades que não tem acesso Aos shows que ele faz, que são grandiosos Fez isso em Paraisópolis Na primeira vez que fez em São Paulo Foi a Rocinha Aquino também teve em São Paulo Em vários projetos dessa vez também Queria saber se ele sempre faz isso Jarrul Eu estou dizendo às pessoas Que você tem uma fundação importante nos Estados Unidos Sim, sim, minha fundação de vida É similar à sua fundação Você está me dizendo Ele foi no Instituto Criado Muito obrigado por estar lá E eu quero saber Em todo lugar em que você vai para um show Você tenta ir para comunidades que não tem acesso Para os shows Em todo o mundo Absolutamente Absolutamente Nós vamos para as ruas Nós vamos para as favelas Nós vamos para os ghettos Onde eu tenho que ir E tocar as pessoas Para chegar na verdade A verdadeira cor de pessoas As pessoas que apoiam E amam a música E vão sair E acham Nós vamos para essas cidades Nós vamos tocar as pessoas Porque muitas vezes As pessoas não vão lá Eles não conseguem ver E sentirem E tocar Então nós vamos fazer isso Ele falou que ele gosta de ir para os lugares de raiz Para as comunidades Para os ghettos Que é lá que mora o amor É que lá que mora a história E são pessoas que muitas vezes Não tem acesso Então ele faz questão de todos os lugares que ele ir Passar por esses pequenos Pelas comunidades Vamos dizer assim E é sua terceira vez no Brasil É a terceira vez que você vem ao Brasil Eu acho que eu venho aqui mais de três vezes Mais de três vezes Sim, mas eu venho aqui há muito tempo Isso é na verdade Meu 10 ano de aniversário Para o dia que eu peguei o meu primeiro vídeo aqui Hala Hala No Rio No Brasil 10 anos Então eu estou fazendo um álbum especial 10 ano de aniversário Só para o Brasil Com todos os artistas favoritos Vai ser incrível Ele falou que esse ano faz 10 anos que ele veio ao Brasil Gravar o seu primeiro clipe Então que ele tem uma relação intensa com o Brasil E desse LP agora que está saindo É um LP, um CD, um trabalho Em combinação aos 10 anos Do primeiro trabalho aqui no Brasil Muito bom É difícil pensar em inglês e português ao mesmo tempo